Quantos por dia? Falar pra você. É 20 e 30 por dia. Num papo, parceiro, o quê? Eu acordo de manhã, já é uma sessão de uns 5. Aí eu vou em casa, tomo café, volto, é uma sessão de mais 5. Vou em casa, almoço, volto, é uma sessão de... Caralho. Falar pra você, o bagulho, pai. Uma chaminé. Falar pra você, o pai fuma bem, mano. O cara é burro mesmo, tô nele mesmo, tá ligado?